Oi amigos, para quem não conhece, essa é a Flor Maravilha. Sabe o que eu estou achando interessante? Eu tenho bastante muda dela lá. Agora minha flor, ela está dando. Olha onde que ela nasceu. Entre as pedras. Se tivesse nascido em casa, se tivesse nascido em casa e a gente cuidando, não estaria linda assim. Veja, ela é mesclada. Muito linda, né amigos? Linda, linda. Para quem não conhece, essa é a Flor Maravilha.